De um total de 550 deputados presentes, 298 votaram a favor da autorização de mobilizar tropas nos dois países vizinhos. Também foi aprovada a passagem de soldados estrangeiros pelo território turco para lutar contra o Estado Islâmico. O grupo domina amplas áreas entre a Síria e o Iraque e é acusado de cometer inúmeras atrocidades. A votação foi feita no momento em que os combatentes do EI estavam nas proximidades da cidade síria de Ain al-Arabi, a poucos quilômetros da fronteira com a Turquia. Ankara havia rejeitado anteriormente uma participação na Coalizão Internacional Antijihadista liderada pelos Estados Unidos. De acordo com a imprensa turca, o governo não deve se envolver diretamente nas operações militares. O foco deve ser a abertura de algumas instalações aos aliados para operações humanitárias, entre elas a base aérea de Insirlik, no sul. Obrigado. Obrigado. Obrigado.